Agora, vamos pro lugar do certo. Como é trailer camarim? É trailer? Você tem um trailer? Tinha o seu próprio trailer. Só seu? É um trailer grande, que ele é dividido em dois. Então, mas é só a minha área. Na minha porta só eu. E na sua área tem o quê? Tinha... Eu tinha tudo. O quê? Tinha tudo. Eu tenho vídeo. Você quer ver vídeo? Não, é que o grande público vai poder ver. Mas eu quero ver. Era ótimo. Eu tinha um sofá. Aí eu tinha a minha bancada, tinha minha cadeira. Tinha meu sofá, minha geladeira. Seu figurino não fica lá dentro? Fica lá dentro. Você que se troca. Ah, e você que se troca? Não tem camareira? Não. Só se for um figurino que é mais difícil. Tipo, o do Besouro. O do Besouro. Ele muitas vezes trocava... O trailer dele era um pouquinho mais... Maior. Um pouquinho. Coisa pouca. Ele é o Besouro, né, gente? Coisa pouca. O nome do filme é Besouro Azul. Talvez porque ele seja protagonista, mas não tenho certeza. É um contrato mais bem assinado. Talvez. Tá, primeiro filme. Você vai chegar nesse trailer, Banda? A gente chega lá. Ah, eu tenho dúvida. Não, o trailer dele tinha cozinha. Tinha cama. Você parece que ele ia cozinhar também no trailer. Não tinha. Tinha cama. Cama de casal. Mais de uma TV. Gente. Mas ele é uma pessoa só, gente. Por que tudo isso? Que massa. Mas o meu trailer... Eu lembro que o dia que eu entrei no meu trailer. Eu falava, mas esse aqui é só meu... Não, é só seu. Eu falava... Porque eles não sabem de onde eu venho. Eles não sabem de onde eu venho. E aí, o seu trailer... E no... E na... Eles não sabem o que é um ônibus camarim. É um ônibus camarim em novela. É um ônibus camarim, que é um espaço também apertado. Tá todo mundo... É, o elenco todo. Com banheiro químico, tá? É um banheiro químico. É. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas para assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu estou fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você para fazer isso aqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso para você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. E aí